Olá, queridos pais! Que alegria ter a participação do seu filho na Evangelização Espírita Infantil, na turma do Jardim 2. Na última semana, eles tiveram a sua décima segunda aula com o tema Jesus me ensina a amar a natureza. Esta aula teve como objetivo despertar nas crianças o amor e a gratidão a Deus por tudo que a natureza nos concedeu e, assim, aprendendo a amá-la e respeitá-la. Como complemento da aula, foi enviado junto à criança a atividade da Castilha do Lar e esperamos que vocês possam realizar as atividades conjuntamente com a criança, despertando nelas o gosto pelo estudo e o aprendizado. Vamos para as atividades? Mamãe e Papai Nos quadros vivos da natureza, se observarmos, perceberemos a presença amorosa de Deus, nosso Pai, a expressar-se com carinho por meio de cada elemento da natureza. Ouvir hoje uma bela história, aprendi com Jesus a amar e respeitar todos os elementos da natureza. Passeiem comigo num jardim, na merda de um rio, de um lago ou do mar, onde eu possa ver a natureza. Vamos agradecer a Deus por ter recebido o tão precioso presente. Deus fez da vida um jardim, fez do mundo nosso lar, onde aprendemos a amar sua grandeza sem fim. João de Deus Despertando-se Jesus, repreende o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Mateus capítulo 8, versículo 24 Queridos pais, ensinem sempre a seus filhos a valorizar a natureza, vendo em cada elemento dela a figura paternal de Deus. Um grande abraço!